As piores sacanagens que já foram feitas com animais. Esse homem resolveu fingir que tinha comida na mão. O que deixou os pombos completamente chocados. Esses dois indivíduos estavam tentando pegar um porco com um laço. Ainda bem que não o conseguiram pegá-lo. Esse cara sacaneou os peixinhos desse aquário. Retirando toda a grama. Que safado. Acabou com o oxigênio dos peixes. Uma malvadeza dessa magnitude não se faz. Pessoas que sacanearam com os seus próprios animais. Essa doninha fedorenta nunca tinha visto bonecos parecidos com ela. O que deixou a doninha completamente em choque.